Escute, lembra das sementes que você semeou, muitas vezes em meio às lágrimas, em meio às dúvidas, pensando se valia a pena ou não, se iriam germinar ou não, se iriam crescer e dar resultado. Não foram essas as tuas dúvidas? A gente esquece que a semente é lançada e o semeador não a vê germinar e nem crescer. Mas Deus enxerga cada detalhe das sementes que você plantou. Você pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu. Ele manda te dizer neste momento que é para você se preparar, porque vem aí uma colheita grande de sementes antigas que você lançou. Você vai colher sorrindo tudo aquilo que você plantou, chorando, porque Deus vai te honrar nesse lugar. Valeu a pena, se você criou uma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.